Você pode criar um panchagni como este em sua própria casa e se beneficiar com isso? Estes seis triângulos representam os seis chakras. Você simplesmente queima isso durante seis a oito horas no dia e o elemento akáshico se tornará dominante? Se houver pessoas doentes, crianças em crescimento, idosos, isso fará maravilhas a eles. Todos os seres humanos gostam de ter sua própria comida e sua própria água, é claro. Se você odeia alguém que está sentado próximo a você, você gostaria de ter o seu próprio ar? Quando você percebe que todos ao seu redor não estão tão acesos quanto você, em relação ao próprio crescimento e possibilidade suprema, então você quer ter seu próprio fogo? Você não quer se sentar em um fogo compartilhado? Um sado nunca se sentará ao redor de um fogo com pessoas que têm casa e família? Ele não quer se sentar com eles? Ele não quer se comunicar naquele nível com pessoas que estão envolvidas nas maneiras do corpo? Então, ele vai querer seu próprio fogo? Ele quer se comunicar apenas com forças que estão além dele? Comunicar não significa falar, ele pode falar com outras pessoas, mas ele não quer que suas energias se misturem com todos? Ele não quer que os aspectos mais sutis de seu ser, que aspectos mais sutis de sua presença e de sua existência se misturem com vários outros? Porque, quando você se senta ao redor de um fogo, de alguma forma você se funde ao outro? Você não quer isso? Se você está trabalhando em direção a uma certa qualidade, um sado que alcançou um certo domínio sobre sua vida não quer se sentar com ninguém? Ele quer ter seu próprio fogo e sentar com ele? Porque ele só deseja se comunicar com o divino, não com outras pessoas? Então, é um dhuni pessoal. E esses dhuns eram feitos de tantas maneiras. Um dhuni básico vem no que é chamado de panchagni. Existem sadhanas panchagni, mantras panchagni, kriyas panchagni. Você pode fazer um experimento com um pequeno panchagni em sua casa e ver como você pode transformar a sua casa? Digamos que você queira criar um espaço de meditação em sua casa. Ou, digamos que você tenha idosos ou crianças em casa. Ou alguém está doente. Então, apenas para a condutividade cotidiana em geral, você também pode fazer isso. Você usa os... Todos os cinco elementos para fazer isso? Você cria... Não sou um grande artista, mas vou tentar. Não sou um padre, não sou um grande artista. Não sou um grande artista, mas vou tentar. Então, você apenas desenha quatro triângulos dois triângulos voltados para cima dois triângulos voltados para baixo digamos que você tenha espaçado três por três, três metros por três metros ou um metro e meio por um metro e meio ou seja, qual for o espaço que você deseja criar e um central dois triângulos sobrepostos para que formem uma estrela você pode desenhar isso com farinha farinha de arroz ou você pode desenhar isso com grãos digamos leguminosas ou apenas arroz você pode fazer apenas um contorno ou pode preencher o importante é que seja algo que é da terra você pode até usar terra vermelha fina para fazer isso então, há um total de seis triângulos aqui esses seis triângulos representam os seis chakras porque o sétimo não é algo que você manipula assim são os seis chakras e os cinco elementos e os cinco diferentes fogos então você prepara um prato de preferência um prato de cobre ou de qualquer metal digamos cheio de água e nele você coloca uma lamparina uma lamparina com gui ou uma lamparina com óleo vegetal de preferência óleo de gergelim gergelim gera calor nos invernos em todo o sul da Índia as pessoas comem muita semente de gergelim para gerar calor no corpo ela gera uma enorme quantidade de calor então óleo de gergelim ou gui ou qualquer outro óleo vegetal e cinco lamparinas com água ao redor você apenas queima isso por seis a oito horas no dia esta área vai reunir um certo nível de aura e o elemento acástico se tornará dominante se houver pessoas doentes crianças em desenvolvimento idosos isso fará maravilhas a eles ou se você quer meditar se quer criar um espaço meditativo funcionará lindamente você pode simplesmente criar esse tipo de espaço para você todos os dias se você apenas deixar isso aceso por seis a oito horas então você pode removê-lo e sentar lá ou você pode deixar como algo permanente você pode colocá-lo em algum tipo de lençol para poder mover e colocá-lo de volta quando quiser sentar ou pode sentar com ele não tem problema você pode deixar como está e se sentar com ele isso poderia trazer muitos benefícios porque essa é uma maneira de gerenciar o sistema panchagni se alguém quiser aprender mantras e crias associados a isso é possível mas isso envolverá um nível diferente de envolvimento e atenção mas isso é algo que todos podem fazer então você pode criar um panchagni assim na sua própria casa e se beneficiar com isso por que Sadguru está ficando tão ritualístico ele nos disse que nenhum ritual é necessário tudo pode ser feito internamente 100% se você souber como se voltar para dentro e mantiver essa sarvagni dentro de você que toca tudo no universo nenhuma dessas coisas é necessária onde você sentar esse será o lugar mais propício sua própria presença funcionará um milhão de vezes melhor do que todos esses arranjos mas se você não tem isso não há nada de errado em usar um suporte externo se você está em tal condição que sua maneira de ser não é influenciada por nada ao seu redor então você não precisa de nenhum ritual nada é necessário o que está dentro irá cuidar de tudo o que está dentro do que está chegando